Nossa senhora rapaziada E é isso aí, tamo aqui em casa segunda-feira Pós-tribe, cê viu aí né? Foi da hora o bagulho Nossa, é louco, as tricks muito top Como o baile terminou cedo né? Meio dia acabou lá Deu pra descansar bem ontem, domingão Já fui ali, deu um trato No Bilo, deu um trato lá Cortei as madeixas, foi da hora? Não né? Tá suave. E rapaziada, mais uma Vez, tô aqui batendo na tecla De falar pra vocês, pra quem gosta De ir de excursão pras festas mano Na Mastrip, excursões, mano De verdade, não tem um A pra falar Na Mastrip, os caras não me pagam Um real pra eu fazer divulgação Mas eu sempre tô aqui falando pra vocês Que mano, vale a pena, é uma empresa que tu não vai passar Nenhum perrengue, tá ligado? No horário marcado Eles saem pra festa, no horário Marcado, eles vão tá lá te esperando pra Voltar embora, de verdade. É ônibus de qualidade Mano, ô, esse ônibus que nós foi agora Tinha até TV, cê é louco, muito top Então você aí que é como eu, que gosta de ir excursão Pra festa, pra não ter dor de cabeça, na Mastrip Excursões. A maioria das festas que tem Eles fazem excursão. E mano, vou deixar A página dos caras aqui, entra lá, curte E sempre que você quiser ir pra uma festa De excursão, na Mastrip excursões Valeu? Mano, tem até excursão Open Bar, parça, cê é louco, já vai como Nem gasta no rolê, muito top, de verdade Tão junto na Mastrip, precisou de excursão Na Mastrip excursão, valeu? É nóis Olha só, cê é louco, rapaziada, ói Aqui ó, ói, 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 ói Esse bicho aqui, ói, ói, ói Ói, 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 ói Uuuui Linda E tem a gota aqui também, olha Dormindo, gente, olha Vamos ver os dentes, vamos ver os dentes E é isso aí, rapaziada Bora pro vídeo Esse vídeo vai começar... Não sei que dia que vai começar Mas tem umas imagens antes da Tribe A cobertura da Tribe não foi uma cobertura Oficial, a gente não foi Contratado pra cobrir o evento Então esse vídeo aqui não vai ter abertura Que eu faço sempre padrão no canal Porque não foi uma cobertura oficial Então daqui pra frente Os vídeos que não tiver abertura lá feita Com a musiquinha e tal Meu nome é Victor Ranieri E esse é o Diário de um Frito, sabe? A abertura que eu faço Os vídeos que não tiver essa aberturinha Não são oficiais Valeu? Então é isso, tamo junto Recados, dados Bora pro vídeo É nóis Estamos aqui, hein Pós-viu baile Vitinho Gastando suas estaminas Dando um passeio de Puma móvel Comer uma pizza, né, parça Porque Saco vazio não para em pé É isso mesmo? Ela vai comer uma pizza Saco vazio não para em pé É isso mesmo Não errei o ditado Vai lá A pizza vai correr Uau Olha, cachorro bravo Olha Não é bravo não É mansinho, né, porra? Fica aqui junto Adestrado, fi, ó Calma, calma Calma, calma Quer comer uma pizza? Uma tropezinha, uma tropezinha Bastidores Fica só vendo o canal, né Ah, gravando Também curte lá Viaja Chegou o mico Pato Chegou o urso de novo Meu Deus do céu Puxo Eita, eita Eita O salto vai me ajudar Isso aí, rapaziada Chegamos na Tribe Ufa Caminhadinha agora, hein Só vamos E o frio tá como? Cê é louco Olha lá Lá em cima Ih, só vamos Nunca vim no mar atrás Primeira vez Tô ansioso E cê vem com nós nessa bagunça aí Como sempre Mais uma vez Diário de um frio te trazendo pro bailão Vamos sem cobertura oficial Aí tá aí Já passamos a revista Isso aí Tamo chegando Já andamos 5 carinho Falta mais 10 Mas amanhã não chega Só vamos Tão chegando Tão chegando Já pegava a pulseirinha aqui, ó Pista, né? Porque É o que tá tendo Dere o line up, ó Pra não ir ver Gerador Gerador Fazendo barulho Ó Cê é louco Mas ainda continua a caminhada Só vamos Só aí, rapaziada Depois da segunda revista Adivinha Tamo andando ainda Olha só Acho O rolê mais difícil de chegar Eu acho que eu já fui Meu Deus do céu Na revista não foi suave não Além de uma Foi duas Só pra começar a brincadeira Mas é isso aí Tamo chegando Não vejo a hora de mostrar tudo pra vocês Mas tá difícil Complicado Vamos lá Chegamos, rapaziada Vai Ó Bem louco, né? É louco Só vamos Vamos fazer um tour, rapaziada Esse aqui é o Sixty Garden Se liga Ó Na hora, hein? Palminho top, hein? Cê é louco Em todo lugar do rolê Tem bar Caixa Muito louco Tomando uma gelada já Tamo aí Isso aqui é o Solaris É o palco principal Ó o bagulho Papirinho tocando Lá vamos Lá vamos I'm a man in the box A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?